Amigos da CTB Teleje, estou gravando aqui para o Essa é a Minha História, um programa que nós criamos aí no grupo Facebook, cerca de 1.400 amigos que atuam nesse grupo, CTB Teleje e derivados, né, CTL, Oi, e estamos criando o Essa é a Minha História, cada um vai contar a sua história de vida, então eu vou aqui iniciar contando a minha história de vida na CTB Teleje. Eu me formei aqui em 68, na Engenharia de Operação, e em 18 de abril de 69 eu fui admitido como engenheiro de operação na CTB, Companhia Telefônica Brasileira, e fazia todo um período de treinamento na Escola da Rede, ali na Cancela, curso de Rotary, equipamento Rotary 7x1, 7x2, passo a passo, depois Penta Conta, e aí em 70 eu tive uma grande oportunidade na minha vida que foi participar de uma viagem à Espanha, Madrid, para fazer o curso de manutenção de equipamento PC1000, PC1000A. Fui com alguns amigos da Teleje, passamos cerca de quatro meses em Madrid, treinamento da Standard Electric em Madrid, que era o fabricante de equipamento, né, que vendia para o Brasil aqui, essas centrais, e foi um período maravilhoso, nos permitiu conhecer a Europa inteira, né, nossa diária era 135 dólares, então com 24 anos foi uma oportunidade ímpar. Quando nós voltamos desse curso, eu fui selecionado para trabalhar no interior e os demais amigos na capital, então tive a minha vida começando em Floriano e U, começando como chefe de setor, chegando a chefe de sessão de todo o complexo de Floriano e U, de energia, subestação, gerador, multiplex, rádio, DG, comutação, trânsito regional, trânsito nacional, RF Erikson, aquele prédio complexo ali na Alexandre Marquinhos 75, inclusive as mesas interurbanas também, né, e depois ali dessa experiência que eu cheguei até a chefe de sessão, eu fui para a Baixada Fluminense, foram criados os distritos no interior, então eu fui lá chefe de sessão técnica, fui chefe de sessão comercial e depois assumi o distrito Baixada Fluminense. Depois fui para Campos, chefe ao distrito Campos, minto, fui chefe ao distrito Campos primeiro, depois fui chefe ao distrito Volta Redonda, passei antes por Petrópolis durante oito meses, né, depois eu fui para a Volta Redonda, de 75 até 80, depois eu vim para o Rio para ser assistente de chefe de departamento na Baixada, depois virei chefe de região na Baixada Fluminense, que era interior sul, depois fui ser chefe de região interior norte, com sede em Niterói, depois voltei para o Rio, fui ser chefe da região centro, no período da Olimpíada da Eco 92, né, chefe da região centro ali na Benedicinos, onde inauguramos o celular em 92 e foi o período que a gente em 90 fez uma viagem ao Japão por conta do contrato da celular, o primeiro contrato do Brasil. Em 92, então, eu voltei para Niterói, chefe da região Niterói, até depois vir para o Rio em 97 e na função de assistente de diretor, assistente de diretor comercial e me aposentei como assistente de diretor comercial em 1997. Rodei o interior inteiro, conheço todo o estado do Rio de Janeiro, tive essa felicidade, né, na época que fui chefe de distrito em todo o interior, a gente representava os municípios como sendo o presidente da Telerge, então era junto ao juiz do fórum, junto ao prefeito, junto ao presidente das câmaras de vereadores, então era um status difícil, era muita responsabilidade, né, mas também foi um período muito rico, esse período todo do interior, assim como rico também foi um período na capital, chefeando a região centro, as regiões norte, interior e também a região norte capital, eu também fui o gerente da região durante um ano, foi em 96, um ano, então eu chefei em todas as regiões da Telerge, interior e capital amino da região sul, então período muito rico, eu agradeço muito essa empresa, eu entrei na CTB canadense, que depois virou estatal Telerge, né, e me aposentei na estatal Telerge. Eu fiz a minha história, fiz milhares de amigos nessa empresa, tô aguardando agora aqui no grupo Facebook nosso, que você conte a sua história, essa é a minha, vamos querer a história de todos os integrantes desse grupo. Um beijo, feliz 2024 para todos.